Alô? Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Palestra cedo, né? Espero que a gente consiga conversar um pouco no final. Eu vou passar algumas coisinhas para vocês, mas queria que a gente interagisse, porque esse formato vertical não é muito legal, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre cultura maker e como que os fazedores estão transformando, hackeando aí a nossa realidade. Só para contar um pouquinho sobre mim, uma das coisas principais do movimento maker é a questão do erro. E eu posso dizer que já errei muito nessa vida e acho que por isso que acabei até me encontrando um pouco nesse cenário. Eu mudei bastante de curso. Eu acho interessante falar, porque muitas vezes a gente pensa que a gente está perdido, porque a gente tem vários interesses, não sabe muito bem o que fazer da vida. Na verdade, isso não é uma coisa ruim, exatamente, se a gente souber usar um pouco isso. Então, eu mudei cinco vezes de curso. Eu comecei estudando física, aí fui para a farmácia, fui para a arquitetura, depois fui fazer psicologia, voltei para a arquitetura, me formei em arquitetura e, durante a arquitetura, também me formei em tecnologia gráfica. Então, assim, isso mostra que eu variei bastante e eu poderia estar super mal e frustrada com isso. Lógico que tem uma questão social que envolve, mas acho interessante que agora, nos meus projetos, eu consigo transitar por todas essas áreas. O que a arquitetura me ensinou de mais importante é o desenvolvimento de projetos, que eu acho que para vocês deve ser a mesma coisa. Quando a gente pode tomar a vida como um projeto parcionado em projetos menores, então, se eu quero fazer uma faculdade, isso não é um projeto de vida. E quando a gente incorpora essa metodologia de projeto, isso pode ser bem interessante, da forma como a gente pesquisa e encara os desafios, que seja uma viagem, que seja fazer uma faculdade, enfim, e outras coisas. Mas acho que o mais importante é que encontrei pessoas incríveis no meio de tudo isso, e a cultura maker também fala muito disso, da colaboração entre as pessoas, da empatia, da generosidade, do respeito que a gente tem com as pessoas e com as coisas que a gente desenvolve e com os objetos. E aí, acho que também por ter passado por várias áreas diferentes, eu consigo entender um pouco melhor a dor dos outros e quando a gente sabe um pouco melhor sobre isso, a gente sabe como tratar melhor as pessoas e fazer melhor o que a gente pode fazer. Então, como eu disse para vocês, um dos pilares da cultura maker é a questão do erro. Acho interessante essa tirinha que fala um pouco sobre isso. que o erro vai estar sempre com a gente e que a gente tem que respeitar realmente o tempo das coisas. Muitas vezes a gente não sabe muito bem o que a gente quer fazer e, como eu disse, tem um sentido. E, se não tiver, a gente consegue criar um pouco dessa realidade, hackear e desenvolver coisas e melhorar um pouco isso. Então, como eu disse para vocês, eu acabei me formando em arquitetura e me encontrei nesse movimento maker por uma coisa muito, talvez, nada a ver. Durante o início do segundo ano, eu fui trabalhar com habitação social e foi a partir do desenvolvimento de projetos como esse, que é um copy-paste de plantas, eu fiquei um pouco frustrada, porque não tinha desenvolvimento de projetos. E, bom, por que as pessoas têm que morar num espaço que não é muito bem pensado, ele é reproduzido, se copiar e colar de casinhas. E aí eu fiquei extremamente frustrada, fui entender um pouco a questão social e foi daí que eu encontrei o design paramétrico, de como a gente poderia produzir rapidamente plantas, projetos personalizados e isso não a um custo muito grande. Lógico que eu não consegui implantar nem nada disso, quando eu trabalhei na CDHU, mas isso me fez encontrar o design paramétrico que me fez achar, então, a fabricação digital, como que eu poderia produzir isso de forma rápida. Mas, enfim, falando de cultura, de movimento maker, eu até prefiro entender isso como um movimento mais do que a cultura. Queria saber de vocês, assim, quem aqui conhece, ou já ouviu falar, ou está aqui porque já sabe o que é? Enfim, todo mundo sabe o que é o movimento maker, a cultura maker? A Carol, talvez. Bom, mas aí quando a gente vai procurar o que é cultura maker, e cultura principalmente, a gente fala, bom, prática pela qual damos visibilidade material a ideias, conceitos e competências científicas, artísticas e tecnológicas, através da produção de artefatos com bases em projetos imaginativos e projetos criativos. Bom, também, lógico, a gente usa muito cultura maker, que a gente sabe que é uma palavra em inglês, mas aqui a gente pode falar cultura dos fazedores, o movimento dos fazedores. Mas acho que o que é mais importante na cultura maker é essa questão do fazer, da experiência, que faz com que a gente aprenda muito mais no processo. Quando a gente se envolve com as coisas que a gente está desenvolvendo, diferente do que está acontecendo aqui, que é uma coisa muito verticalizada, que vocês estão me ouvindo e vendo alguns slides, quando a gente coloca o corpo nas coisas que a gente faz, a gente inclui mais sentidos, isso vai criando novas sinapses na nossa cabeça, no nosso cérebro. Isso faz com que a gente consiga absorver e aprender muito mais durante o processo. E aí, se a gente for pensar no Brasil, aqui a gente usa há muito tempo o termo gambiarra, acho que vocês já devem ter ouvido falar. Bom, basicamente, aqui no Brasil, a gente sempre dá um jeito de fazer muitas coisas com muito pouco. A gente faz uma gambiarra aí. E eu acho que isso é uma característica muito forte do brasileiro, e por isso que todos nós somos makers. Eu acho que a questão do maker está muito mais na consciência, no respeito que a gente tem no desenvolvimento do projeto, principalmente para quem a gente vai desenvolver e entendendo essas soluções. Mas aí a gente tem um grupo em Minas Gerais, que infelizmente ele se desfez, mas eu gosto muito dos projetos deles, que são os gambiólogos. E eles faziam projetos, né? Eles ganharam até o Arts Eletrônica, não sei se vocês conhecem que é um festival e que também tem uma premiação muito importante, lá em Lins, na Áustria. É um dos festivais mais importantes de arte eletrônica que tem no mundo. E eles já ganharam o prêmio lá, justamente com esses projetos de gambiologia. aqui a gente tem uma unidade móvel de transmissão multimídia. E dá para ver que, assim, são projetos que têm até uma complexidade, mas eles vão pegando materiais e coisas que vão se encontrando aí no dia a dia, na rotina, e desenvolvendo esses projetos a partir dessa conceituação da gambiarra. Outro projeto que eu acho bem interessante, na verdade, é uma coletânea do Ernesto Oroza cubano. E durante um grande período, vocês devem saber, Cuba ficou um pouco isolada do resto do mundo. E aí as pessoas não chegavam em informações e todo mundo tinha que dar um jeito de desenvolver as coisas. Enfim, a indústria não estava muito desenvolvida e as pessoas tinham que transformar, muitas vezes, os objetos que elas utilizavam para desenvolver outras coisas. Então, nesse livro, Tecnológico Desobedience, ele faz uma coleta de vários objetos. Aqui eu trouxe só um exemplo do que tem no livro dele, que, por exemplo, para conseguir sinal de televisão, como eles estavam muito isolados, eles davam um jeito de fazer antenas. Então, o que era muito encontrado? Essas bandejas de refeitório. Então, você pode ver que, dependendo da região, as pessoas pegavam essas bandejas e desenvolviam essas antenas e conseguiam captar e encontrar notícias que vinham de fora de Cuba. Eles realmente... A ilha sofreu um isolamento muito grande e essa foi a solução que eles acharam. Uma gambiarra absurda, dá para perceber, mas que resolveu, funcionou e muita gente conseguia ter ver, inclusive, de outros países. E aí, o que vai diferenciar, na verdade, o projeto de qualquer pessoa do projeto que os makers fazem, pessoas que são chamadas de makers ou se entendem como makers? Para mim, é um fazer com consciência. A gente sabe que a gente vai embora desse mundo e a gente tem que ter bastante consciência e respeito pela matéria, pelo que a gente está desenvolvendo e pelo que a gente vai deixar aqui. Então, acho que esse fazer consciente, entender as necessidades, dependendo do projeto, se a gente vai fazer esse projeto para alguma comunidade, para alguém que tem alguma deficiência, ou que seja para a gente mesmo, a gente tem que entender um pouco esse problema e se apropriar com grande respeito e pegar pelas vísceras, se engajar realmente no que a gente está desenvolvendo. E acho que uma questão do Merck, que é bastante interessante, é contestar o que está dado. Acho que um pouco o que vai diferenciar do que os hackers fazem, dos makers, é a gente conseguir reproduzir e refazer outras coisas a partir disso. Então, é um processo de redesign infinito, de repensar formas de produzir, de consumir e aprender, porque a gente sabe que, durante a Revolução Industrial, os meios de produção, eles estavam nas mãos de poucas pessoas. E agora, o que a gente tem é boa parte desses instrumentos, desses equipamentos de uso doméstico. Então, a gente consegue, porque antes uma cortadora laser, por exemplo, sendo utilizada na indústria da moda para cortar uma quantidade de tecido grande, hoje a gente pode ter uma laser, uma cortadora laser muito pequena em casa ou encontrar espaços que tenham esse tipo de equipamento para a gente. Então, o que a gente tem é uma apropriação desses meios de produção que antes estavam nas mãos de poucos, e a gente consegue fazer. Então, nós, como seres políticos, desde sempre seres fazedores, essa reapropriação agora dos meios de produção, ele é importante. E, como eu disse, esse fazer consciente é um fazer intelectual, é um fazer que tem que ser crítico, não é um fazer para fazer. vou colocar aí um LED que acende numa roupa só porque... Não, a gente tem que ter um motivo. Eu acho que isso que diferencia os bons makers é um fazer consciente, um fazer crítico em relação à realidade. E aí, o que é mais importante, essa questão da produção e do consumo, um fazer consciente, dependendo de como a gente faz, é um ato político. Então, a gente não vai simplesmente consumir objetos prontos e pensados por outras pessoas. A gente sabe que hoje tem designer para tudo. A gente consegue entender as nossas reais necessidades, as necessidades reais dos outros, e conseguir produzir, não apenas consumir as coisas já prontas, já feitas. Muitas vezes, a gente delega todas as nossas demandas para as outras pessoas, para as indústrias, enfim, para o comércio, para quem está produzindo tudo isso. Eu acho que a gente reapropriar e parar de delegar e produzir as próprias coisas, isso é um processo muito importante para que a gente consiga também desenvolver não só a roupa que a gente vai usar, mas também, até se a gente for consumir, consumir de forma mais consciente. Outra coisa que é importante, a gente tem um corpo, um grande sensor, a gente tem essa matéria, essa fisicalidade. Eu acho que o que é importante dos makers também é trabalhar com a matéria, é trabalhar com a fisicalidade, é lembrar que a gente tem um corpo, é lembrar que a gente come, que a gente defeca, que a gente existe, que a gente não passa o nosso corpo por e-mail ainda. Então, pensar nessa fisicalidade é importante. Por isso que eu costumo dizer que o movimento maker é um ativista materialista. A gente está falando de matéria, a gente está falando de fisicalidade. e aí por isso que eu, essa brincadeirinha que eu sempre falo que eu sou uma material girl. De fato, a gente pensar, quando a gente foi para o digital, a gente esqueceu um pouco desse processo do corpo e da materialidade que as coisas têm, que a gente ainda produz lixo, que a gente tem um erro de design muito grande, um erro de processo muito grande, a gente ainda produz lixo, apesar de toda a tecnologia que a gente tem. E outra coisa que também é importante é a forma como a gente vai produzir. Mais do que o produto final, o processo no qual a gente aprende, a gente pode colaborar com outras pessoas, aprender com outras pessoas é importante. E nesse processo ter tesão pelas coisas, tesão pelo fazer, tesão pelo processo, é muito importante. Bom, aí eu trouxe para vocês uma frase do Charles Eames, que sempre trabalhou muito com a mulher dele, a Ray Eames. que eles falam, take your pleasure seriously. E, de fato, a gente precisa também se engajar no que a gente está fazendo, ter bastante tesão, desejo, vontade para a gente produzir as coisas, porque produzir coisas não é um processo fácil. A gente sabe das dores, das renúncias que a gente tem que fazer. Quem tem tempo para ficar desenvolvendo projetos hoje? A gente... Muito até porque a gente está em uma sociedade capitalista, a gente precisa trabalhar, pagar os boletos. É difícil a gente ter tempo para desenvolver projetos. Mas, de fato, a gente tem que começar a repensar um pouco isso e reverter essa lógica do consumo e conseguir produzir coisas de formas mais conscientes e prazerosas. Então, como que a gente vai se colocar no que a gente desenvolve com bastante respeito pelas pessoas que estão desenvolvendo com a gente, respeito pelo conhecimento compartilhado, né? Afinal, a gente está aqui porque teve muita gente atrás da gente para desenvolver as coisas. A gente usa o computador, né? Mas quem que... Quem foram as pessoas, né? A cadeia de pessoas para produzir um transistor, né? E fazer com que isso seja possível. Então, a gente tem que ter muito respeito pelo conhecimento, pelo conhecimento compartilhado. E principalmente pelas pessoas, que é sempre o mais importante do processo. E aí, né? Uma das coisas principais de um maker que você quer fazer, você tem que devorar tudo o que você encontra pela frente, todo o conhecimento. E, principalmente, conseguir compartilhar esse conhecimento também. Porque, de certa forma, esse conhecimento chega até a gente. E como que a gente faz também para compartilhar esse conhecimento com os outros? O que a gente tem que entender, né? E eu acho que a gente está num evento que tem muitas pessoas compartilhando e acho que isso já está arraigado, assim, né? Intrínseco a gente. Mas o conhecimento, ele não é uma propriedade privada. O conhecimento, ele só faz sentido se ele circular. Então, acho que a gente está num momento de repensar, né? Como que a gente faz isso, né? Pagar aí 200 dólares para um paper. Não. Esse conhecimento, e principalmente conhecimento científico, que faz, inclusive, com que tudo isso seja possível, né? A gente só tem computador, porque teve muitos físicos, engenheiros e químicos produzindo e projetando e pensando e pesquisando sobre isso. A gente tem que entender e fazer esse conhecimento circular sempre. Bom, eu falei para vocês de tesão, né? E eu acho que uma das coisas importantes que eu vejo no movimento maker, e por isso eu gosto de chamar que é mais um movimento do que uma cultura, é esse fetiche pelo processo. Porque é no processo que as coisas se enriquecem, que o projeto se enriquece, que a gente aprende com as pessoas. Então, a gente tem que sair dessa automatização que a gente tem no cotidiano e realmente entender que, ah, não é agora o produto final, né? Os makers, eles trabalham muito com protótipos e, né? Refazer sempre até chegar aí num produto. Mas acho que o mais importante é esse processo. E a gente sai dessa coisa do fetiche da mercadoria, né? Que é o que propicia o consumo e a gente ter esse consumo desenfreado. E o fetiche, ele vai para a produção. A gente começa agora a ter esse deslocamento de privilégio, né? Do nosso intelecto para uma outra coisa. Sem essa questão da propaganda, do desejo que faz a gente consumir de forma desenfreada. Então, eu coloco para vocês que é um ativismo materialista, né? E, por isso, a gente tem que resistir a toda essa redução que a gente faz dos objetos, né? Dessa coisa das caixas pretas. Então, às vezes, a gente não sabe. A gente só consome as coisas prontas. Inclusive, os próprios softwares, né? A maioria deles que a gente usa de código fechado. A gente tem que resistir a essa redução das coisas e entender, né? Abrir essas caixas pretas. Entender que agora a gente não vai consumir só uma função de uso. Ah, eu compro essa cadeira porque eu preciso de um lugar para sentar. Mas a gente tem que entender que é... Desculpa. Que a gente tem essa função de uso, de fato, de entender as necessidades. E não só uma relação, uma função de troca de uma cadeira pelo dinheiro que vem na nossa força de trabalho. Então, uma das coisas que é importante são esses novos modos de aprender. E por isso que o mais importante e substancial da cultura maker é a educação, né? Com certeza. Eu acho que não só da cultura maker, mas isso em qualquer campo que a gente esteja falando, discutindo e pensando. A educação é sempre importante. Porque mudar a cabeça de quem já está formado, de quem já está formatado, de quem já está formatado no sentido de encaixotado mesmo, está numa forma, é muito mais complicado do que a gente colocar esse processo para as crianças e fazê-las se tornarem adultos mais criativos e com outras formas de aprender. Na verdade, se a gente for pensar, os processos de educação maker, eles são muito próximos à educação infantil. A gente coloca ali folhas para as crianças desenharem, dali saem muitas coisas, né? No final, a gente tem uma sala de aula extremamente vertical, né? De uma pessoa falando, tipo, o que está acontecendo aqui, né? E aí, todas as crianças, como se elas fossem iguais, ouvindo a mesma coisa, adquirindo conhecimento da mesma forma. E, muitas vezes, ela, o jeito dela aprender é muito outro e ela precisa repetir, né? A fala para ela é um processo importante do que a outra que precisa colocar o corpo. Então, acho que repensar também esses processos na educação, no como que a gente aprende, é superimportante. Como eu coloquei para vocês, né? Dessa questão do materialismo, de lembrar que a gente tem um corpo, e quando a gente se coloca no que a gente desenvolve, né? E se coloca materialmente, né? Se coloca no objeto, na matéria, esse aprendizado, ele é muito mais rico, né? A troca, não só com as pessoas, mas com o espaço e com as coisas, é muito importante. O Donald Schoen, ele é fundamental, né? Ele tem um livro que é muito importante, Educating the Reflective Practitioners, que ele... Todo esse livro, ele é baseado no fazer e na experiência do fazer. Porque muitas vezes a gente fala do fazer e a gente não coloca a mão na massa, de fato, né? E como eu disse para vocês, pensar na vida é um grande projeto. Então, a gente sai de uma educação verticalizada, em que todo mundo vai aprender, vai ouvir e receber a mesma coisa, da mesma forma, para uma educação mais horizontal, não conteudista. Porque o que a gente tem hoje, a gente não vai exatamente utilizar na vida. A gente aprende para passar no vestibular, né? Para ter uma educação, aí um ensino superior. E muitas vezes a gente acaba esquecendo. E eu acho que agora, as principais escolas, elas estão repensando um pouco esses formatos. E a gente está saindo de um formato conteudista para um formato que é mais experiencial, né? Então, a educação maker, ela é importante porque ela é focada em orientação e desenvolvimento de projetos. Que, como eu falei para você, é orientado à vida. Porque a vida é um grande projeto parcionado em projetos menores. Então, quando a gente fala de educação maker, a gente forma e aí não forma. A gente educa as nossas crianças para viver, né? Então, é baseado nesse aprendizado. Então, outra pessoa super importante nesse ramo, que é o Joe Dewey. Ele fala, toda aprendizagem genuína deriva da experiência. Lógico que nesse processo, né? De a gente desenvolver, se colocar nas coisas, a gente tem muito medo envolvido. E o medo, ele está muito relacionado com as coisas desconhecidas. E por isso que a tecnologia, para grande parte da população, ainda traz um grande medo. Acho que para vocês aqui, que estão em um evento de tecnologia, vocês já têm conhecimento. Se aproximam, gostam, abrem as caixas pretas. Mas a gente tem que pensar que tem uma grande população que ainda tem muito medo. E tem medo porque é desconhecido. E aí, a gente tem que voltar para as crianças e educá-las, não na base do não. Não faça isso. Não quebra. Não suja. Não sobe aí. Não faça. Enfim, a gente educa as nossas crianças e principalmente os pais na base do não. E quando elas crescem, a gente quer que essas crianças sejam extremamente criativas. Outra coisa que é importante é sempre incentivar a curiosidade, né? Ser uma eterna criança. E por isso que a gente tem o processo de educação ainda hoje, verticalizado. Ele é... Quase que a gente mata, né? As crianças aí. As crianças que sempre vão ter dentro da gente nesse processo de educação. E, na verdade, não. A gente tem que incentivar a forma como o jardim infantil funciona, né? Eu acho que a educação inteira tem que ser baseada um pouco nisso. Misturar pessoas de várias idades que pensam de formas muito diferentes. A gente tem que cultivar um pouco essa eterna criança que tem dentro da gente. Bom, e aí, pra falar um pouco... Ixi, já acabou? Puxa, eu vou dar uma corrida, gente. O tempo já acabou. Ah, tá. É... Pra falar um pouco da diferença entre makers e hackers. Bom, os hackers, eles trabalham mais com sistemas que já existem, realidades que já existem e vai transformar. Os hackers, eles precisam entender muito bem desses sistemas, realidades, porque a gente só consegue transformar, hackear bem uma coisa quando a gente tem um conhecimento intrínseco. Os makers, eles podem trabalhar hackeando coisas? Claro que pode. Mas o que eu acho interessante do processo dos makers, que trabalham mais com a coisa do hardware, da fisicalidade, muito mais do que o software e o digital, os hackers, eles trabalham em cima de sistemas já dados e vão entender, vão hackear e etc. Os makers, eles vão trabalhar num processo um pouco mais criativo no sentido de partir de coisas que não existem, não de coisas que já estão dadas. Apesar disso, a gente tem aí o manifesto, o hacker, que é anônimo, e a gente tem o manifesto maker, o primeiro deles, que foi desenvolvido pelo CEO da Techshop. Nesse sentido, o movimento hacker, ele é muito mais organizado, muito mais político, né? Muito mais crítico em relação às realidades com o movimento maker. Acho que os makers aí precisam repensar o como fazer isso, como hackear de forma crítica, consciente e política. Ainda falta um pouco isso. Mas talvez a gente esteja aí no caminho, porque, com certeza, a gente se apropriar da produção das coisas, isso é muito potente. E aí, só para falar um pouco da importância desses processos criativos, adoro o Carl André, não sei se vocês conhecem esse artista. Ele fala que, bom, um homem, ele escala montanha porque ele está lá. Ele faz um projeto de arte porque não está lá, porque não está dado. E um processo criativo é um pouco isso, né? A gente trabalhar em cima das coisas que ainda não existem, né? De conseguir imaginar futuros possíveis. Bom, esse é o primeiro manifesto maker. Tem outras pessoas pensando, vou dar uma corridinha, como esse professor lá dos Estados Unidos, que fez aí um novo manifesto, né? Entre aspas. Ele já é um pouco mais político do que o do CEO aí da Techshop, que a gente pode dizer que são grandes makerspaces, eles faliram, voltaram, enfim. Mas uma questão que é importante aí em todo esse processo é a questão do open source. E, de fato, como eu disse para vocês, conhecimento não é uma propriedade privada. A gente precisa fazer esse conhecimento circular. E aí, só faz sentido quando a gente trabalha as coisas de forma aberta. Então, a gente tem que pensar no open source, no open science, open knowledge. E eu acho que o mais importante é vocês estarem com o coração aberto, né? Eu costumo dizer do open heart. A gente precisa estar disponível para as coisas, para os espaços, para as outras pessoas, para que isso tudo aconteça. E se a gente, na verdade, não abre as coisas, a gente nunca vai se apropriar disso, de fato. Então, a gente tem que ir de uma inovação fechada para uma aberta. E aí, coisas que são muito importantes no movimento maker é pensar no conhecimento aberto, é pensar na ciência aberta, né? E como a gente pode não ter que pagar aí 200, 300 dólares para ler um paper importante. Acho que o Sci-Hub, que vocês devem conhecer, enfim, é uma plataforma incrível, desenvolvida por uma tcheca, que eu esqueci o nome. Mas, enfim, ele está sempre caído, mudando de endereço, mas aqui vocês podem fazer o download de qualquer paper científico. E aí, um dos pilares mais importantes do movimento maker, com certeza, é a colaboração. A gente tem que entender que essa confiança tem que ser distribuída, tem que ser compartilhada, a gente tem que colaborar uns com os outros muito mais do que competir. E por isso que muita gente fala do do it yourself, mas acho que o movimento maker, ele fala do do it together, né? Do do it with the others. Porque quando a gente faz junto com as outras pessoas, isso se torna muito melhor, né? Eu acho que esse do it yourself é muito Ikea, Leroy Melini, né? Uma coisa tipo, né? Leva para casa, faça você mesmo. Acho que o movimento maker, por ser um movimento, ele tem que ser muito mais da colaboração, da gente fazer com os outros. Então, muito mais do que faça você mesmo, é façamos juntos. E, de fato, né? A gente aí tem exemplos incríveis na natureza que mostram como a colaboração é mais importante. E eu gosto muito de... Tá, tá terminando. Eu vou contar rapidinho essa história. Alguém conhece a Lynn Margulies? Já ouviu falar dessa mulher incrível? Bom, alguém já ouviu falar do Carl Sagan? Ah, ok. O marido dela, né? Que foi marido dela, todo mundo conhece. Mas ela foi muito melhor que ele, na minha opinião. A gente sabe muito mais dos homens aí, da história, do que das mulheres. Mas a Lynn Margulies, ela é a única mulher que está nas teorias, nas teorias revolucionárias do século XX. A gente conhece o Einstein com a teoria da relatividade, o Heisenberg com a teoria da incerteza, entre outros. Mas a Lynn Margulies é a única mulher. E demorou muito tempo para a teoria dela ser aceita. Porque ela estava batendo uma teoria muito forte de um outro cara do século anterior, enfim. Que é o Darwin. Todo mundo deve ter ouvido falar da teoria evolucionista do Darwin. Mais uma teoria aí das ciências. Basicamente, assim, resumindo, lógico que não. Não dá para reduzir a teoria evolucionista. Mas o Darwin fala basicamente que os seres mais adaptados são os seres que continuam. Então, a gente está pensando aí numa competição entre os seres vivos. Então, se eu sou melhor que você, então eu tenho muito mais possibilidades dos meus genes continuarem do que os outros seres da mesma espécie que estão menos adaptados. Então, a girafa com o pescoço maior que consegue pegar ali o topo da copa das árvores fica, enquanto a girafinha com o pescoço melhor não. Então, a gente está falando o quê? De uma competição entre seres da mesma espécie. O que a Lynn Margulies percebeu, ela era uma bióloga molecular super importante. Para vocês terem noção, ela defendeu o doutorado dela com 14 anos no MIT. Ela trabalhava com biologia molecular e ela percebeu que uma das organelas mais importantes para a nossa evolução, que é a mitocôndria, que faz a respiração celular, ela tinha DNA próprio. Para quem não sabe, além das bactérias, das trilhões de bactérias que a gente tem no nosso corpo, as mitocôndrias no nosso corpo não têm o nosso DNA. A gente tem muito mais DNA, então, de outros do que nosso. E ela também percebeu que os cloroplastos, que também são essenciais na evolução, são responsáveis pela fotossíntese, também não tinham DNA da árvore. E aí, basicamente, o que ela percebeu? Bom, as mitocôndrias provavelmente eram bactérias, quando a gente está falando aí que só tinha o reino moneira, só bactérias no mundo, por uma questão de evolução, uma bactéria fagocitou a outra, entrou, deu muito certo, elas coevoluíram ao invés de evoluir uma espécie e a outra acabar. Então, basicamente, o que ela está propondo é um processo de simbiogênese, na verdade, de seres aí que colaboram, muito mais do que um processo de evolução, de coevolução, como seres da mesma espécie podem coevoluir. E um dos seres mais incríveis, pelo menos na minha opinião, é esse protozoário, não sei se vocês conhecem, semichótrica paradoxa. Basicamente, os biólogos achavam que isso daqui eram flagelos, não, né, cílios desse protozoário. E aí, ali, Margulis descobriu, ok, que isso daqui são bactérias que trabalham, né, no processo de simbiogênese com o protozoário. E esse protozoário é o que vive no intestino aí dos cupins, que são os responsáveis pela digestão da celulose, né. Então, sem esses protozoários, os cupins não conseguiriam comer madeira. Então, assim, a gente também só está aqui porque a gente tem um monte de bactéria no nosso corpo. Então, a gente entende que os processos de colaboração são superimportantes na natureza. E nós, como seres humanos, a gente tem que aprender a colaborar e parar de competir. Eu vou dar uma corrida, porque não vai dar tempo, meu tempo já acabou, mas é muito importante a criação de comunidades. A gente tem que entender que sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente até pode chegar em alguns lugares, mas a gente consegue ir muito mais longe quando a gente está colaborando. Eu vou passar, porque já acabou meu tempo. Eu queria abrir um pouco para perguntas. Eu ia passar alguns projetos. Bom, como eu falei para vocês, né, lixo é um erro de design. De fato, a gente não precisava ter isso. Mas, enfim, como meu tempo acabou, eu queria abrir para vocês e... Enfim, alguém tem alguma pergunta? Ou vocês querem que eu continue passando? Quanto tempo tem ainda? Cinco minutos. Vocês querem que eu passe um pouco nos outros slides? Bom, é... Bom, só para voltar, assim... Quando a gente pensa em futuro de trabalho, né, a gente sabe que boa parte do que a gente faz hoje a gente não vai fazer. Acho que mais do que uma propaganda aí, nossa, temos que pensar novos empregos, etc. Acho que a gente tem que repensar a forma como a gente trabalha, né? Acho que não... Meu Deus, quais serão os empregos do futuro? A gente tem que mudar essa lógica do emprego, né? Que é ir de um capitalismo tardio. A gente tem que repensar um pouco melhor nas formas como a gente está fazendo as coisas, né? Na nossa própria força de trabalho, na nossa venda aí da força de trabalho. E aí, a gente tem espaços que propiciam esse tipo de repensar, né? O Neil Genshefeld, que é o cara que criou aí o conceito dos Fab Labs, né? Fab Labs. Ele fala, bom, dê as pessoas como ferramentas certas e elas projetarão coisas extraordinárias. E aí, por isso que eu falo que a criação de comunidades é sempre importante. Bom, um dos principais problemas que a gente tem ainda hoje, né? Enfim, bactérias poderiam resolver isso facilmente. Bactérias geneticamente modificadas. Mas a gente tem que hackear um pouco essas realidades e ver o que é possível. A gente tem projetos como, por exemplo, da Precious Plastic, no qual a gente consegue reciclar aí um pouco dos plásticos. Acho que mais do que pensar em reciclagem, né? A gente precisa pensar em outras formas de realmente reciclar, né? E eu acho que uma das coisas... O que é 100% reciclável hoje é só a vida, né? Então, a gente tem que voltar esses processos na natureza, voltar os processos de composição, né? Decomposição e entender como que isso funciona. Então, tem pessoas aqui no Brasil, como o Muda Lab, que estão trabalhando, inclusive, com a Precious Plastic, para pensar em como reutilizar, né? Não é uma reciclagem, mas como reutilizar aí os plásticos. Tem outras pessoas no mundo pensando isso também. Mas o que eu acho mais importante é a gente repensar aí as formas de emprego, repensar os processos de reciclagem, né? O Eric Drexler, ele é superimportante, ele tem esse livro, né? Da abundância radical. Ele é, digamos, um dos pais aí da nanotecnologia e a gente só vai realmente reciclar quando a gente, né? 100%, quando a gente se voltar para a natureza. Quando a gente engenhar aí as nossas bactérias para fazer isso, entender esses processos e trabalhar átomo a átomo, né? Essa reciclagem. Mas aí tem muitos outros projetos aí interessantes de hackeamento dessas realidades, como por exemplo o Foldscope, que é um projeto incrível desenvolvido aí pelo pessoal lá do Vins Institute de Harvard. É um microscópio que, sei lá, custa menos de um dólar para ser feito e a gente consegue ter aí um aumento de mais de 100 vezes e pode ser usado, inclusive, para poder fazer testes de malária em lugares pouco acessíveis, com pouca tecnologia, né? Então, com uma gota de sangue, a gente consegue ver se existe ali o parasita ou não no sangue das pessoas. Então, é um projeto superimportante para empoderar as pessoas que vivem em regiões de grande risco, por exemplo. O mesmo professor desenvolveu essa centrífuga de papel baseada num brinquedo superconhecido. Então, você coloca o sangue aqui, gira rapidamente, você consegue separar aí a parte líquida da parte sólida do sangue, né? Plaquetos, etc. E você consegue fazer essa análise também com um pedaço de papel e linha. Enfim, tem outros projetos interessantes. O Zenit, que apresentou ontem aqui no palco Steam, que é uma galera estudante aí da USP de São Carlos. E eles têm os projetos Garatea 1, 2, agora já tem o 3 também, que eles levam experimentos de aciobiologia e outras coisas para a estratosfera. Tudo feito de uma maneira aí super maker, gambiarra, com parte impressa, garrafa de plástico e etc. Enfim, dá para ver que dá para fazer muita coisa com muito pouco, né? Então, apesar de hardware ser muito mais caro do que software, a gente tem que começar a ir para a materialidade das coisas. Bom, aqui eu ia passar algumas referências de outros projetos. Mas, enfim, acho que é isso, né? Acabou meu tempo já. Se alguém quiser falar alguma coisa, obrigada. E alguém tem alguma pergunta? Oi. Primeiro, parabéns. Achei excelente. Obrigada. Você falou muito da questão da colaboração, né? E aí, assim, existe um paradoxo hoje. Assim, por um lado, existe a questão de um ambiente competitivo em empresas, né? E competitividade também em relação às próprias startups também, né? Então, se elas também não tiverem um diferencial, também fica complicado. E, por outro lado, a questão da colaboração. Então, eu queria saber de que forma que a gente pode estimular, por exemplo, mais colaboração numa empresa, se existe esse ambiente competitivo em que cada um quer se destacar e crescer. Então, não sei muito bem como lidar com esse paradão. Não, é muito difícil porque a gente vive num sistema que faz com que a gente entre em competição desde sempre, né? Então, é a vaga da creche pública que tem, sei lá, 30 vagas para sei lá quantas crianças no bairro, né? Então, já começa daí. Você nem entendeu ainda a realidade das coisas e seus pais já estão competindo para aquela vaga da creche no vestibular, enfim, no mercado de trabalho. Acredito que esse mundo competitivo, esse mundo das startups, ele vai virar uma coisa do passado daqui a pouco. A gente tem que repensar realmente as nossas formas. E aí, por isso, né, de produzir, né? Acho que a gente não precisa de mais um aplicativo para mais um detalhe do fio do cabelo, mais uma plataforma para, tipo, uma coisa super específica. Acho que a gente tem que começar a repensar também a forma como as empresas, elas estão agora, né, pensando nesse mundo das startups, elas estão sendo concebidas também, né? E para que mundo competitivo? Porque vai chegar uma hora que... Vai chegar uma hora que isso não vai mais fazer sentido, né? A gente não vai ter água no mundo, né? A gente não vai ter espaço porque só vai ter lixo, né? A gente tem que estar com mudanças climáticas importantes. Então, é muito complicado porque a gente precisa pagar as contas. Então, como que a gente faz? E, ao mesmo tempo, a gente precisa trabalhar, a gente não tem dinheiro para... Desculpa, não tem tempo, né? Que é uma coisa mais preciosa para desenvolver os projetos. Então, como que eu vou fazer? Eu acho que aí que é o lance de encontrar o nosso desejo real, nossa vontade, o que faz sentido a nossa existência no mundo, o que a gente quer deixar no mundo quando a gente for embora, entender realmente o que a gente pode fazer, mas de fato e substancial, com as outras pessoas e nem que seja aquela uma hora por semana, começar a repensar, porque são esses pequenos projetos que vão fazer com que as pessoas vão repensando também essas formas. E aí, principalmente, a educação, né? Mudar a forma como as crianças são criadas, inclusive, para esse mundo competitivo. Então, tem que ser um trabalho, é um trabalho árduo, que tem que começar lá desde a criancinha, para a gente entender que a gente não precisa de tanto para consumir, que, na verdade, o que é mais importante para a gente é o conhecimento, é o compartilhamento e que, sei lá, eu não preciso ter uma furadeira, você que é minha vizinha do prédio também, o outro também, sei lá, a gente usa a furadeira, sei lá, 10 horas por ano, no máximo, ou menos, 5 horas por ano. A gente pode ter uma biblioteca de furadeiras, vai lá, você empresta, amanhã eu devolvo, só vou furar ali e botar os quadros. A gente tem que repensar se a gente precisa possuir. Então, repensar as formas de trabalho, acabou o meu tempo. Repensar tudo isso, né? E aí, aos poucos, por isso que é um movimento maker, por isso que eu falo de movimento e não cultura. A gente tem que se juntar, unir, e é uma ação política, né? Tem que ser um movimento político, crítico, senão a gente não vai fazer nada, a gente vai conseguir, vai colocar mais uma roupa, mais um LED, mais uma plataforma, mais um... É isso. Bom, obrigada, gente, pela presença de vocês.